Música Tem um pouquinho de pimenta Gente, o arroz não sai Será que a minha família já chegou? Será que a nossa família já chegou hoje? Ainda não, né? Ou sim, sei lá Aqui deve chegar de tarde Será? Ou? É Chegar de manhã pra quê? Deve ter um horário pra sair Quanto tempo de voo, Brasil? Uma hora e meia, só Uma hora e meia? É Então... Uma hora e quarenta e cinco Vamos sair umas duas da tarde de lá Ou mais até se bobear Deve vir direto Você, Gi, quanto tempo de voo? Eu não lembro, desculpa Mas mais que duas horas? É, eu acho Não, deve ser umas duas horas e meia Dois horas Esse aqui foi o peixe do tempo que o Marcelo comprou? Ou é o que você comprou? Você, né? Foi da outra compra O Marcelo O Marcelo? Lava a mão depois em Gi Você acha que eu vou pegar em você? Oi? Ui! O quê? Por que lavar a mão depois? De Tabonga Por causa do sol, sua anta Ah, não lava, não lava Se não quiser, não lava Desculpa ter nascido Se quiser ficar com a mão suja de limão Sai no sol O problema é seu Pois é Da 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 dag